Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está no Rio de Janeiro, onde participa daqui a pouco da cerimônia de posse da primeira mulher a assumir o comando da Petrobras, Maria das Graças Silva Foster. Vamos então ao vivo ao Rio de Janeiro, onde está o repórter Paulo La Sálvia. Então, Paulo, um marco na história da imprensa, não? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Estamos aqui na região central do Rio de Janeiro, em frente ao prédio da Petrobras. A presidenta Dilma Rousseff já é esperada aqui para a posse de Maria das Graças Foster na presidência da Petrobras, evento que começa a partir das 15 horas. Como você falou, é a primeira mulher a assumir a principal empresa do Brasil em quase 60 anos de história. A Petrobras foi criada em 1953 no governo do então presidente Getúlio Vargas. Hoje é uma empresa de economia mista. 51% das ações estão nas mãos do governo federal e os outros 49% distribuídos pela iniciativa privada brasileira e estrangeira e também nas mãos dos cidadãos brasileiros, que podem comprar ações da empresa na Bolsa de Valores. Maria das Graças Foster assume a Petrobras com dois grandes desafios. Explorar o petróleo da camada pré-sal e colocar em prática o plano de investimentos da empresa, que prevê 225 bilhões de dólares em investimentos até 2015. Boa parte destes investimentos justamente para viabilizar o petróleo da camada pré-sal, além da construção de cinco grandes refinarias do país. A primeira delas deve começar a operar em meados do ano que vem. Vamos ver agora o perfil de Maria das Graças Foster. Maria das Graças Silva Foster é a primeira mulher a assumir a presidência da maior empresa brasileira em quase 60 anos de história e foi também a primeira mulher a ter cargo na diretoria. À frente da Petrobras, Foster terá dois desafios. O primeiro, cumprir o plano de negócios da empresa, que até 2015 prevê investimento de 225 bilhões de dólares. E o segundo, levar adiante a exploração do pré-sal. Formada em engenharia química pela Universidade Federal Fluminense, Graça Foster tem mestrado em engenharia química e pós-graduação em engenharia nuclear pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de MBA em economia pela Fundação Getúlio Vargas. Mineira, nascida em Caratinga, a executiva entrou para a Petrobras em 1978 como estagiária no setor de lubrificantes, aditivos e graxas. O primeiro cargo como funcionária foi como engenheira de perfuração. Renata, na última sexta-feira, o atual presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrieli, que hoje passa o cargo para a Maria das Graças Foster, fez um balanço da evolução da Petrobras nos últimos 10 anos, entre 2001 e 2011. Eu separei alguns dados aqui para mostrar como foi essa evolução para os telespectadores. Em 2001, a produção de barris de petróleo da Petrobras era de 1,5 milhão de barris de petróleo por dia. Em 2011, passaram a ser mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia. O lucro líquido da empresa em 2001 girava em torno de 8 bilhões de reais. O lucro líquido da empresa em 2011, no ano passado, foi de 33 bilhões de reais. E os investimentos da empresa em 2001 somavam 18 bilhões de reais. No ano passado, chegaram a 72 bilhões de reais. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paula La Sálvia. Bom, ex-diretora de Gás e Energia, Maria das Graças Silva Foster, assume então o comando da Petrobras em substituição a José Sérgio Gabrieli. Lembrando então que daqui a pouco você acompanha ao vivo a transmissão da cerimônia direto do Rio de Janeiro, aqui pela TVNBR. Continue com a gente, a TV do Governo Federal.